A Polícia Civil, com o apoio de militares, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos investigado por envolvimento em uma série de estupros na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha. O inquérito policial foi instaurado após a primeira vítima comparecer à delegacia para registrar o crime. Segundo ela, o suspeito a ameaçou com uma arma branca, a obrigando a pegar carona na motocicleta dele. Coagida, ela aceitou e foi levada a um local ermo, nas mediações de Padre Paraíso, onde foi estuprada. Com o decorrer das investigações, a equipe identificou outras duas mulheres que relataram abordagens semelhantes. O suspeito, que teve a sua prisão preventiva, foi encaminhado a uma unidade prisional.